E aí gente, tudo bem com vocês? Tô aqui montando o cenário que amanhã, vocês não esqueçam nossos 24 seguidores por enquanto não esqueçam que amanhã tem sextou Curitiba dando toda a programação cultural da cidade de Curitiba eu tô aqui, tô preparando a iluminação, preparando o cenário pra amanhã e é isso, não esquece amanhã meio dia a gente tá ao vivo e daqui a pouco a gente vai entrar ao vivo pra fazer um teste que a semana passada a gente não transmitiu por aqui transmitiu pelo meu canal, pelo Hortêncio 100H porque a gente não podia, a gente ia acabar de criar o canal aqui e não podia transmitir ao vivo ainda que o YouTube pede 24 horas pra você transmitir ao vivo mas amanhã, meio dia em ponto eu e o Glauber Gorski tamo ao vivo dando toda a programação toda não, né? o melhor da programação cultural de gastronomia, cinema, teatro do que vai acontecer em Curitiba no final de semana então, amanhã, sextou Curitiba então, amanhã, sextou Curitiba então, amanhã, sextou Curitiba então, amanhã, sextou Curitiba